Em 2007, a Praça Auxílio Lages, mais conhecida como a Praça dos Skatistas, foi reformada e aqui construído um circuito para a prática de esporte. Sete anos depois, assaltantes e usuários de drogas estão expulsando os esportistas e as famílias do local. A praça está virando referência de violência mesmo, violência não só contra os skatistas, mas a família, que a gente perdeu um pouco dessa essência que a praça tinha, das visitas dos familiares, de gente fazendo culpa. Então, a gente está sofrendo isso aí, diversos assaltos sendo cometidos aqui na praça. Então, a gente está um pouco triste com a situação disso aí. O medo por aqui é geral. Um dos últimos assaltos aconteceu a um estudante de apenas 14 anos de idade. Ele teve uma arma apontada para a própria cabeça. Há vários relatos de assaltos. Com medo, o jovem prefere não mostrar o rosto. Eu estava vindo para cá, para a pista de skate, aí passaram três caras de carro, aí disseram que era um assalto, botaram a arma na minha cabeça e disse que era para passar o celular. Também tem a questão do chamado Ford Ka, que vocês estão com medo aqui. É. O que é? Estavam falando que tem esse cara aí do Ford Ka, aí estavam assaltando esse pessoal, que era um menino menor do que eu, com uma pistola. Na semana passada, a gente teve ocorrência de cinco assaltos, só na semana passada. Então, está um pouco perigoso. Quem trabalha nas proximidades da Praça dos Esquetistas, conhece de perto a rotina de assaltos. Dois horas da tarde, de bicicleta, o cara passou na frente dela e esperou lá na esquina e pegou a bolsa dela. Ou seja, aqui não tem hora para assalto, qualquer momento. Qualquer hora. Aqui, quando nós for correr atrás de um ladrão e a polícia vir, não tem mais nem graça, né? Pensa que é brincadeira, que é onde a gente liga. Localizada no bairro Jockey Club, em plena área nobre da cidade, o medo está fazendo com que os esquetistas abandonem o local e busquem outras praças para praticar o esporte. Estão lá para o Puti, que é melhor. Lago do Norte? Também, lá está menos perigoso. A Lagoa do Norte, ali no bairro São Joaquim, é uma área de risco, né? Então, a gente está preferindo ir mais pra lá do que pra cá. Então, é um contraste muito grande, né? Então, a área que é nobre, que é o Jockey, não pode estar dessa forma, né?